Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Marley, gente. Mais uma vez estamos aqui para falar de Bajaj, meus amigos. A Bajaj está sendo um divisor de águas muito grande no nosso mercado brasileiro. Está tocando o terror, literalmente, porque a Bajaj, além de estar fazendo algo inédito, está fazendo muitas coisas surpreendentes, principalmente quando o assunto é preço aqui no mercado brasileiro. E o que eu vou mostrar para vocês hoje resulta bem no que é isso. Lembrando que a Bajaj ainda vai ter sua fábrica em operação em maio, se tudo der certo. Em maio ali já vai estar em operação em alguns setores. Mas a gente viu uma promessa da Bajaj para esse ano, de até 30 lojas até o final desse ano. Eu ainda acho um pouco difícil, mas eu vou falar um pouco aqui para vocês do que está acontecendo, porque a Bajaj no primeiro mês agora, esse março, né, que fechou agora, foi um mês inexplicável até o momento, sem fábrica operante e com 10 lojas, 10 ou 12 lojas em operação somente. Vou mostrar uns números aqui para vocês, que está mostrando o porquê que a Bajaj, quando ela chega no mercado, ela fica e ela progride. Vou mostrar aqui para vocês. Essa notícia aqui acabou de sair no Motul, então vem comigo que a gente vai dar uma olhada. Lembrando, se você não tiver condição de comprar uma moto zero, Max Motos, entre em contato com o Rogerinho, fala que veio pelo Garage Notícia, que ele vai te auxiliar no seu melhor modelo, principalmente se você é daqui de Pinhal e região, Mojiguassu, Campinas, enfim, quer comprar uma moto de procedência com o selo do Garage Notícia, só entrar em contato com o Rogerinho da Max Motos também, beleza? Lembrando, se você for fazer um seguro, faça pelo corretor Santana, aqui na descrição está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícia, sua mãe de seguros é a maior corretora de seguros do Brasil, beleza? Então bora, 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 que esses números aqui eu gosto demais, bora lá. Bom, meus amigos, cá estamos nós no site Motul e aqui já começa. Bajá já atinge 785 motos em um mês no Brasil. Aí tem gente aí dos rondeiros, né, os rondeiros que defende a Honda, ainda mais daquilo, os Yamarreiro também que defende, né, fala, pô, 785 motos isso aí é baixo, meus amigos, é um crescimento de mais de 400% em apenas um modelo. Eu já trouxe vídeo aqui no canal, se você quiser saber mais depois, dá uma olhada aqui ou então dá uma procuradinha aqui no canal que você já vai ver esse vídeo em questão. Mas o que me chama atenção nisso tudo é como a Bajaj progrediu no mês de março. O mês de março foi divisor de águas pra Bajaj. Isso também é um pouco atrelado, isso aqui é uma dedução minha agora, tá? É um pouco atrelado também ao fim da parceria ali da Dafra com a TVS, que eu acho que deve ter abrido espaço pra mais uma linha ali de produção de motos. Então ali a Bajaj já deve ter entrado e falou, opa, se tem espaço aqui, vamos vender motos, vamos fabricar motos que nós ainda precisamos vender. Nós queremos a EDI aqui, é o reflexo disso, né? Números não mentem, dados estão aí, comprovam mais uma vez do quanto o consumidor tá carente de novos modelos aqui no Brasil. E além do mais, as motos da Bajaj, por mais que muitas pessoas falam que tem qualidade indiana porque é uma qualidade duvidosa, moto tem que ser japonesa, né? Esses caras aí que ficam falando essas coisas aí, é meio desconexo com a realidade, né? Tirando o motoboy que precisa de uma moto ali de rápida manutenção, porque tempo é dinheiro, né? Quando eu se trata, eu fui motoboy muito na minha vida, tá? Hoje eu não estou tão operante assim, porque eu progredi muito, graças a Deus, né? Não tô falando que ser motoboy não é motivo de progresso, é sim. Eu ganhei muito dinheiro já com motoboy, só que a vida da gente, né? São fases, é a minha fase de motoboy passou, graças a Deus, tá? E conforme vai passando os tempos, eu tô, Deus tá me abençoando cada vez mais e eu sou grato a ele e a vocês que acreditam no meu trabalho e que sempre vem aqui no Garage Notícias. Vocês podem ter certeza que nesse canal eu vou trazer notícia pra vocês não só sobre lançamento de motos, mas sim tudo que envolva o motociclismo direto e indiretamente, tá bom? Vamos voltar aqui agora? E aqui já tá falando, a empresa registrou recorde no país durante o mês de março, foi o maior volume desde o início da operação. Pra quem não sabe, a Bajaj tem um pouco mais de um ano aqui no Brasil, recentemente fizeram até um evento lá comemorando, né? E então, são números muito atraentes, né? São números que provam muito bem pra gente que a Bajaj tá aqui no Brasil e é pra botar, pra lascar. Ela tá vindo com modelos muito interessantes como a Dominar 400 por 25 mil reais, meus amigos. Isso é muito bom, tá? A gente vê mais uns dados aqui que, segundo a fabricante, o número de março é 138%, quase duas vezes e meia maior do que a média obtida entre janeiro e dezembro de 2023. Olha isso! Em apenas um mês, ela teve quase três vezes, né? Três vezes ali o valor total da média, que então é um número bem considerável, né, meus amigos? Que foi 329 unidades por mês. A empresa que está expandindo seus concessionários no país e terá fábrica em Manaus. Tem três modelos na linha. Dominar 160, Dominar 200 e Dominar 400. Lembrando que a Dominar 200 também teve uma atualização ali. Chegou uma atualização, bem que foi uma atualizaçãozinha de leve, mas teve atualização. Isso que importa, tá? E agora, eles estão falando mais quais modelos foram os divisores de água, né? Dominar 400 e 200 foram as principais. Porque a galera não tá indo muito pra Dominar 160, não. Porque se você economizar um pouco, né, meus amigos? Você consegue entrar numa Dominar 200 aí, em vez de pegar uma 160. Mas aí vai muito de gosto. Então, ó, 472 unidades foram emplacadas no modelo de 400 cilindrados. Ou seja, Dominar 400 emplacou 472 unidades. Segundo alguns dados que eu já trouxe pra vocês algumas vezes aqui, né, nessa semana ou semana passada, não lembro agora, já teve um crescimento só na Dominar 400 de quase 400%, beleza? É um crescimento muito exponencial, meus amigos. É um crescimento muito alto. Porque uma moto de 25 mil reais com 40 cavalos, suspensão e ventida, ABS duplo canal. É tudo que o povo quer. É tudo que o povo precisa aqui no Brasil pra sair desse monopólio de Honda e Amarra, né? E 175 no modelo de 200 cilindrados. Olha o salto que deu na Dominar 200 também. Foi um salto muito bom. Os recordes anteriores têm sido de 322 unidades em agosto de 2023 e 156 unidades em fevereiro de 2024. Ou seja, emplacou muito, quase 100, mais de 100 unidades a mais do que a média de emplacamentos desses modelos, tá? E aqui eles explicam mais. O resultado do mês de março demonstra a forte demanda no mercado pelos modelos da Bajaj e nos deixa ainda mais confiantes em relação ao objetivo de triplicarmos o nosso número de relação ao ano passado. A firma Valdir Ferreira, né? Country Manager aqui do... Eu não sei vocês, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ver o mercado progredindo, principalmente na dinâmica, né? Ali com mais modelos chegando aqui no Brasil. E esse negócio aí de Honda é Honda, né? Pai, Yamaha é Yamaha, né? Pai, isso aí já... Graças a Deus tá caindo por tempo. Porque pelos números que nós vemos, as concorrentes estão crescendo cada vez mais. O ano passado teve quase seis marcas de motos que passaram das 10 mil unidades, números que não vimos com tanta frequência aqui no Brasil, mas está acontecendo agora, né? No Brasilzão. Isso quer dizer que mais e mais pessoas estão abrindo a sua linha de raciocínio e buscando qualidade em vez de preço, meu amigo. Entendeu? Em vez de preço. Esse negócio aí de pagar valor inflacionário, daqui a um tempo quem vai pagar valores inflacionários serão aquelas pessoas que realmente querem pagar caro numa moto. Porque por falta de opção aqui no Brasil, não vai ser, beleza? E o Brasilzão tá caminhando pra isso. Graças a Deus estamos vendo uma postura bem mais diferenciada aqui no mercado brasileiro. Não só das motadoras, mas também dos clientes. O consumidor tá abrindo a sua mente e pensando mais a respeito quando vai comprar uma moto. Lembrando que vídeos aqui no canal são todos os dias e eu vou estar aqui pra deixar você mais antenado do que nunca, tá bom? Eu não faço só review de moto, falo só de lançamento. Eu falo de todos os números que contribuem pro nosso motociclismo, beleza? Então é isso. Fiquem com Deus, beijo no coração e vejo vocês amanhã. Fui!